Fala aí pessoal do YouTube, aqui com mais um vídeo Dessa vez eu estou fazendo uma coisa um pouco diferente aqui Hoje eu vou ensinar para vocês como criar uma máquina virtual No VirtualBox, certo? Então, primeiramente clica aqui em Novo Ou Ctrl N E digita o nome dessa máquina virtual Eu vou estar usando o sistema para acionar o EndaXP Bom, na verdade vocês vão entender como instalar o EndaXP E como instalar o adicionais para convidados Próximo, aqui você coloca o memória no que você quer Sempre para o EndaXP Aqui ó, no do meio Criar um disco virtual agora Criar Escolhe esse primeiro aqui Próximo Dinamicamente alocado Próximo Aqui ó Aqui você deixa em 10GB mesmo Porque o tamanho dele não vai ser 10GB Tomei medo nele Vou salvar aqui outra pasta Vamos operacionar e salvar E criar E criar Pronto Agora a gente já tem a nossa máquina virtual criada A gente vai precisar de uma imagem ISO dela Para poder fazer ela funcionar, certo? Então a gente vem aqui em armazenamento As configurações Armazenamento E a gente escolhe aqui ó Tá aqui vocês estão vendo que tá vazio Seleciona aqui ó Seleciona o arquivo de CD e DVD virtual Vai pra pasta onde tá seu ISO Escolhe ele e pronto Agora aqui você pode mudar as outras coisas Memória de vídeo 20MB Só vou deixar Aqui o sistema Memória básica 320MB Mas aqui você não precisa mais mudar nada Agora você inicia sua máquina virtual Tomei E ela já vai tá pronta com o EndaXP Vai aparecer aqui a Windows Setup Certo? Vai ficar assim Deve esperar Então Eu vou pausar essa parte aqui Que ele vai carregar esses arquivos E já volto Tá pessoal? Voltei Daí ali vai aparecer Vai aparecer Setup E Startup Windows Deixa eu ver se eu voltei Voltei Aqui ó Vai tá pra você selecionar alguma partição Você pode criar uma nova Mas eu vou escolher essa daqui mesmo Agora você vai ir na primeira Que é o NTFS rápido Eu vou pausar aqui E já volto Agora ele simplesmente só vai mudar o negócio do load Certo? Vai sumir aqui Ele vai começar a copiar os arquivos Vai aparecer ali embaixo do arquivo que ele tá copiando Isso daqui não vai demorar tanto Mas mesmo assim eu vou pausar Tá? Aí pessoal A propósito Essa minha versão Ela não vai vir com um monte de configuração pronta Essa daqui Ela já tá quase completamente pronta Eu vou deixar o link de download dela Mesmo sendo pirataria Eu vou deixar o link de download Ela já vai vir com o Internet Explorer 7 Certo? E não vai precisar configurar quase nada Certo? Mas daí se você quiser usar outra mesmo Essa daqui tá em inglês Isso que é ruim É... Mas daí Aqui eu vou ensinar pra vocês Como deixar o teclado em ptbr Certo? Mas se você quiser usar a sua versão Tudo bem Porque as configurações Não mudam muita coisa Certo? Vou pausar de novo aqui Quando chegar em 99% eu volto Então pessoal voltei Chegou em 99% já Tem que esperar aqui Esse vídeo tá pequeno Tem que esperar aqui Esse vídeo tá pequeno Tem que esperar aqui Vou tirar pra lá Escreve pra ele funcionar Mas tudo bem Tá respondendo Agora ele vai dar um pequeno restart aqui No seu computador Na sua máquina virtual Na verdade aqui ó Você não aperte em nada Se não Não vai funcionar E agora vai aparecer essa telinha aqui Ele já tá com o Windows XP Bom, não exatamente Ali ele só copiou os arquivos Pra poder ficar pronto pra instalar Demorou... pouco tempo Agora aqui eu já tô com o Windows XP Vocês podem ver Agora essa parte aqui demora muito mesmo 39 minutos Quando chegar em alguma etapa importante Cada etapa que for importante aqui Eu vou voltando Certo? Então eu vou pausar Voltei pessoal Então Agora ele vai Depois de algum tempo Ele vai falar pra você Fazer isso daqui Name Você coloca o seu nome Lógico Organização Vou colocar onde você trabalha Então aqui tem que estar o GIGER mesmo Porque esse daqui não importa Domingo do seu computador Vou deixar o computer 1 Traço Virtual Pra não poder saber Na minha rede doméstica Vou dar o next Next Eu vai poder saber aqui do Wi-Fi No Wi-Fi Certo? Eu não tô usando Wi-Fi agora Mas... Não ligo Pausar de novo Certo? Já volto Então pessoal Voltei Depois de completar tudo aqui Ela vai ficar essa tela azul Por algum tempinho Um tempinho Um travadinho ali E ele vai reiniciar o computador Agora você já tá com o seu industry instalado Tenho lembrando que eu não vou mostrar essa mensagem novamente Não vou mostrar essa mensagem novamente Não Se não ele já apareceu Então vou esperar um pouco Eu vou fechar o Go Chrome Para ver se fica mais rápido Para ver se fica mais rápido Vamos ver se fica mais rápido Não Não Está se mexendo mais rápido Pelo menos Vamos esperar aqui Vai dar um please wait Vai estar configurando o sistema para o primeiro uso Dê aqui Ele vai estar dizendo que ele vai ajustar a tua tela automaticamente Clique em ok Pronto 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 Ele ajustou a resolução aqui Para ficar maior e melhor Vai ficar aqui meio bugadinho Mas já vai ajeitar já já Só você esperar Então ele vai continuar com o please wait Demorar alguns segundos Aqui vai aparecer a tela de bem-vindo do Windows XP Vou deixar aí Vocês viram uma telinha bem bonitinha Pode interagir com isso daqui O volume deve estar muito alto O volume deve estar muito alto O volume deve estar muito alto Vou ligar aqui Next Estou na primeira linha Aqui ele vai checar as conexões da internet Se você quiser Você pode deixar Se você quiser Se eu clicar aqui em skip Ele vai dizer Deu para ver ele Deu para ver ele Não agora Não quero me registrar O nome do usuário que vai usar o computador Que seja Gustavo Deixa só Gustavo Ele vai criar um perfil para mim Pronto 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 Agora parou aquela musiquinha Ó Barulhinho que eu adoro do Windows É que esse daqui foi o primeiro sistema para acionar que eu tive Vamos continuar Vamos continuar Vamos lá Vamos lá A gente já está com o Windows XP instalado na nossa máquina virtual Como vocês podem ver Mas sem os adicionais para convidados Não precisa carregar tudo Pronto Carregou Se você quiser Você faz um tour Mas eu não preciso Porque eu já sei mexer Então Agora é para adicionar os salários e adicionais para os convidados Você clica aqui em dispositivos Aqui em cima E só adicionais para convidados Eu vou ter que esperar um pouco Vai aparecer aqui ó Como se fosse na tela da sua máquina virtual Pode ver ali ó Não está aqui ó Mas é só diferente Porque aqui estou usando o Windows XP Aqui você clica em next Aqui ó Regress additions Clica em next Aqui ó Install Agora você espera Ele vai carregar Se vocês adicionais para convidados Eles fazem um monte de coisa boa Certo? Tipo Redimensionar sua tela automaticamente Uma coisa aí muito útil Que ele tem Vai instalar os drivers agora Estar em video driver Certo? É como se fosse uma instalação comum Se você quiser você pode instalar isso aqui no seu PC normal Mas só que Vai dar problema, lógico Vai dar essa piscada aí na sua tela Na tela da máquina virtual Ele vai instalar o driver de mouse Se preocupe Isso aqui não vai interferir com o seu computador De verdade De verdade Certo? Aliás eu estou aqui mexendo nos dois ao mesmo tempo O que é o conteúdo desse vídeo? 10 minutos Bom, 10 minutos não tem um burro razoável Agora você Você marca aqui reboot now E clica em finish O seu computador vai reiniciar Sua máquina virtual Tá aí Sua máquina virtual vai reiniciar Ainda existe a Tindal Aqui ó Você vai ver que já vai estar pronto Aqui eu vou deixar esse P Pronto Pronto Você vai ver que já está completamente Pronto Já está prontamente Pronto Como é que o Maxime está aqui? Você viu? Que ficou inteiro Agora Por exemplo, eu venho aqui ó É... Controlo da direita É... Peraí pra tela cheia Trocar Ok Olha isso Tá na minha tela inteira Como se eu estivesse usando o... Um computador de verdade Certo E agora já está funcionando tudo certinho Como vocês podem ver É... Deixa eu ver uma coisa aqui Deixa eu tentar copiar esse arquivo Pra esse Porque antigamente Eu não estava querendo funcionar essa opção aqui pra mim Então não quer funcionar mesmo Fica estranho Porque... É uma coisa que tem no adicionais pra convidados Que você pode dar contra C Ctrl V no arquivo Vou deixar ele aqui dentro Do seu computador pra cá Mas eu não estou conseguindo fazer aqui Certo pessoal Então muito obrigado por ter assistido esse vídeo Até a próxima videoaula No meu canal de games Ou legal né E falou Tchau 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 Tchau